Sonha Philippe Music Maker MC Jazz News Sonha, não retroceder Sempre ter fé E acreditar Que tudo vai mudar É só esperar Não perca o foco Deus vai te abençoar Um menino sonhador Com a fé vencedor E não teme o barreiro Todas ela enfrentou Deus sempre abençoou Sua mãezinha sempre orou E hoje ele agradece Por tudo que conquistou Ter fé, acreditar no futuro Sempre levanta a cabeça Vê se tu nunca se esqueça Aja que hoje é permaneça Deus sempre está contigo Pronto pra ser teu amigo Nunca que te desampara Ele que livra o perigo Sonha, não retroceder Sempre ter fé E acreditar Que tudo vai mudar É só esperar Não perca o foco Deus vai te abençoar Sonha 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 Não retroceder E acreditar Ele que abençoou E abençoou Sua mãezinha sempre orou E hoje ele agradece Por tudo que conquistou Ter fé Ter fé Acreditar no futuro Sempre levanta a cabeça Vê se tu nunca se esqueça Aja que hoje é permaneça Deus sempre está contigo Pronto pra ser teu amigo Nunca que te desampara Ele que livra o perigo Amanhã Não retroceder Sempre ter fé E acreditar Que tudo vai mudar É só esperar Não perca o foco Deus vai te abençoar E acreditar Que tudo vai mudar E só tem certeza Que sua vitória Vai chegar